Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as lives que teremos para hoje, 14 do 10, quarta-feira. Então vamos conferir as lives de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E também deixe seu like, deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E também ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Sem mais enrolação, já vamos conferir as lives de hoje. Hoje no Youtube tem a live às 20h30 com Drake Barbosa. No Youtube e Facebook e Twitter. E também no Youtube tem a live à noite dos palhaços mudos. Em casa com Sesc, às 21h. Link das lives disponível na descrição. Confira em outras plataformas. Já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. No Instagram tem a live com Paula Lima. Paula Lima, às 19h30 no Instagram, Memorial da América Latina. E também no Instagram tem a live diária de Tereza Cristina, às 22h. Então essas são as lives de hoje. Achei que faltou alguma live? Já deixe aí nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. Seja muito bem-vindos. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações. Então, obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí